Boa tarde, boa tarde, voltamos, né? Programa Por Dentro do Esporte na sua TV, o Web Olho d'Água. Antes de a gente, né, continuar entrevistando o Gamel, vamos mostrar um vídeo do Pedro, lá de São Paulo, que ele faz embaixadinha com laranja, com bolinha de tênis, e vamos passar esse vídeo aí para a galera ver verdadeira embaixadinha como é, viu? Os caras pegam aquela bola grande, que aí ele faz embaixadinha, ele aí não. Ele faz com pimento, faz com tudo. Bota aí, Tales. Eu vi, mano. Por Dentro do Esporte, ainda a TV Olho d'Água do Ceará. Bom, aqui quem fala é o Aureino, Pedro Filho, mais uma vez, aqui da cidade de Cafelândia, no interior de São Paulo. E fica na região de Bauru de Marília. Bom, como vocês sabem, eu aqui faço embaixadinhas com várias coisas. Inclusive, com essas aí. Música Fala, Aureino. Grande abraço aí, saudações do Diabo Louro. Um grande abraço a Cafelândia, hein? Tamo junto, meu garoto. Grande abraço aí para você, meu irmão. Sucesso. Fala, galera de Cafelândia, aqui é o Luizão. Queria mandar um abraço aí para o Aureino e o pessoal da região todas. O rei da embaixadinha. Fala, Aureino. Fala, Aureino, o grande craque das embaixadinhas. Aqui é o Roberto Dinamite. Quero mandar um grande abraço para você. Tá bom, meu amigo? Fica com Deus. Valeu. E aí, meu amigo André Luiz. E a todos aí do programa Por Dentro do Esporte, ainda a TV Olho d'Água do Ceará. Bom, aqui quem fala é o Aureino, Pedro Filho, mais uma vez, aqui da cidade de Cafelândia, no interior de São Paulo. Ele fica na região de Bauru de Marília. Viram, né? Esse daí, lembrando que ele é lá de São Paulo. Mandou esse vídeo para mim, sabe que hora, Teni? Doze e meia da noite. Eu vi, mãe. Eu vi quando... Doze e meia da noite, né? O rapaz. É um reconhecimento, né, Gamel? Lembrando que o nosso programa não é só aqui no Ceará, não. Certo? É em todo o estado do Brasil. E a gente fica feliz, né? Porque é com muita humildade que a gente faz esse programa por dentro do esporte. Né? Né?